E olha quem voltou, são os burros que ainda estão entornando só pra conseguir me atravessar. Admita, você não é nada. Ô cara, eu posso parecer não ser nada. Verdade, e a gente ainda pode te vencer. Tenho certeza que não. Ah é? Então nós te desafiamos agora. Meu Deus, isso daqui não é justo, você estuda o mesmo que ele. Ah, então olha isso. Que droga. Ah não, cara. Sabia. Eu sou mais inteligente que você. Você tem 600 mil. Sim, e você precisa muito derrotar o Megamide. Pelo amor de Deus. Sim, por todo mundo aqui. Sim, ele se acha muito inteligente. E você pode vir pra outra classe se quiser. Eu vou deixar. Eu já vou ganhando vitórias pra poder ir pra outra classe. Assim também. Eu acho melhor a gente não se comprometer com os espéries. Mas a gente pode... Mas a gente pode... Dois minutos e trinta e mais. Pronto, noventa e quatro vitórias. Agora precisamos. Isso, gente. Nossa, você precisa muito estudar, né? Sim, e agora está estudando. Estudando. A gente aprende muito. Sim, o Megamide vai conseguir ver isso. O Megamide é mais inteligente que a gente. E a gente tem que estudar muito pra virar inteligente. Gente, a gente tem que pegar um ovo. E se for algo neutro, a gente o bota pra virar ouro. Oxi, menino doidos. Oscar, você tá doido? O que é sucesso? Meu Deus, esse é o meu pet dourado. Sim, agora é. Você pode ficar mais inteligente com ele. E será que então? E se a gente perder todos os pets? Talvez seja só porque a gente adultou. Oxi, menino doido. Acho que não é verdade, mas eu só não sou. Isso aqui tem seis mil de inteligência. E a gente está preso a derrotar o professor. E depois a gente pode virar o seu velho inteligente derrotando o Megamide. Vou falar comigo. Falando em derrotar o Megamide. Você nunca vai conseguir. Ah, é? Então a gente ganha recompensas que a gente precisa. E gente, a cada like e a cada inscrito, a gente... A gente ganha mais inteligência. E a gente... Nós ganhamos mais inteligências. E a gente está muito perto de derrotar o professor. E depois a gente pode ficar mais inteligente que é tão Megamide. E a gente pode sair da classe aprovado. E vai ganhar muito e muito e muito. E ó, filha. Quem derrotar o Megamide vai conseguir sabe o quê? O quê? Conseguir. Um vai conseguir nota mil, entendeu? Vocês podem ficar aprovados para poder ir para outra classe. É, então nós não vamos desistir até o Megamide. E desistir. Eita. Esse aqui tem seis milhões de inteligência. Tem certeza? Olha, e vai ficar um pouquinho lento. Vinte e cinco de ouro. Tudo bem. E para pedir... E também para fazer o negócio. Bora pedir para o Mr. Boy. Sim, a gente ganha vários packs de ouro e a gente vai ficar rico. Sim, mas tão rico. Mas não importa a riqueza do jogo. Não importa a inteligência. Aqui no jogo. Então, vamos lá, professora. Tudo bem. Ligue! Vamos lá! Vamos! A gente está quase. Bora, gente! Bora, ele queimbe! Bora! Ai, ai, que alívio! Vinte e sete gemas. Quarenta e vinte e sete gemas. Bora ver se a gente consegue... Botar a vaca para os outros. Mas você está de brincadeira que eu perdi uma vaca, né? É, mas pelo menos bota o Henry. Bota o Cato aí para ter ouro. Bora ver se vai ser sucesso. Só pet comuns vai ter sucesso. Mas isso seria uma forma perfeita de deletar os animais... Os pets inúteis. Na verdade, não tão perfeita. Então, mas pelo menos temos um, hein? Vamos ver. É, e por que não dá mais suas vitórias? Verdade. Será que a gente é outro? Não. É, não é. Mas a gente pode iniciar ainda, entendeu? Só no pet e é inteligente, eu acho. Vamos lá, meu brain. Estão torcendo muito para mim. Os caras aqui estão torcendo para eu poder derrotar o Megamind. Mas esses caras não sabem que você não vai conseguir. Ser tão burro, mas tão burro que não serve nem para nada. Não serve para lavar. Mãe, mãe, amizinha. Não precisa... Não precisa aprender, né? Eu sei que eu vou ficar mais inteligente que você. Tem certeza? Tudo bem. E a gente... Está lendo muitos livros. Ah, lê livros agora. Sim, agora bora ler livros e a gente consegue... Imagina se a gente conseguir um milhão de inteligências. Sim, a gente pode conseguir alguns milhão. Eu acho que a gente pode conseguir 10 milhão de inteligência. 250 milhão de inteligência. Essas ali estão mais fáceis do que eu estou na vida. Mas calma, não tem como... Vamos lá, galera. Vamos, equipe. Boa. Boa. A gente conseguiu mais. Sim. E olha esse gatinho aqui, o Balor. Aí, cara. Eu estou estudando muito para poder derrotar o Mega Mind. Também vamos derrotar o Mega Mind. Um dia a gente consegue muitas vitórias. E a gente vai conseguir tantas vitórias. Sim, mas não vamos competir. Vamos trabalhar em equipe para a gente poder... Nossa, como é que isso está estudando? Milhões. Ele deve ter conseguido derrotar o Mega Mind. Sim. Sim. Isso aí é o único que eu consegui me derrotar, mas eu não consegui nem me derrotar. Não pode ser achado, amigo. Como é que é, amigo? Eu não estou me achando. Quando? Então... Então não é só quem lê, né? Boa. Um milhão. Sim. Um milhão de inteligência. Sim. A gente tem que ler e mais livros ainda para a gente poder virar a pessoa mais inteligente. Sim, só que não. É uma tarefa fácil. Sim, nós estamos recebendo os bullying e a gente precisa de 15 mil. Mas vamos conseguir várias vitórias com essas vitórias. Tudo bem, 150 vitórias. Ai, Nex. E o que é isso? Nex. Um barco. Eu acho que isso daí é que... Vamos tentar mais um trupete. Não! Vamos tentar de novo até conseguir. Vamos lá! Vamos! Não! Vamos tentar de novo! Não! Ai, ai. Que coisa chata. Agora, bora tentar estudar mais. E para estudar mais, a gente conseguiu vários... Negócio, eu gasto em todas as minhas gemas. Só por causa daquilo! Ah, também não precisa ser ingrata, não. Não, né? Meu Deus. Peraí, a gente conseguiu um novo livro, né? Sim. Posso? Sim, comeu! A gente vai ficar mais inteligente que você, né? Oh, você tá me desafiando, né? Se acha mais, porque eu tenho 6 milhões de forças, você tem 2 milhões e 21. A cada segundo eu ganho uma força. Ou seja, talvez seja uma hora que a gente consiga. Se não tiver espaço, né? É? Então, que tal cortar a cena e ver o quanto ele fosse voltar depois de não cortar a cena? Então, agora, agora, agora olha o quanto ele está no jeito que eu tenho que ir para mim. Sim. Sim. Não é muita coisa, mas eu tenho que ir para mim. Não é muita coisa, mas eu tenho que ir para mim. Eu tenho que ir para mim. É verdade! Não é muita coisa, mas eu tenho que ir para mim. Não é muita coisa, né? Eu tenho que ir para mim. Boa! Boa! Ah, ele entra de brincadeira, né? Ah! É uma bíblia! É uma bíblia! Ai ai! Pfff! É uma bíblia! Olha como é que tá! Peraí! Mas só vai ter um... Ai ai! Que tédio! Eu quero... Eu quero derrotar o Mega Man de logo! Sim! A gente não... Só que a gente vai conseguir! Ele só está se achando! Só não acreditar nas mentiras que eles falam! É! E ele sabe muito enganar! Tipo... Quando ele... Porque quando ele mente, ele não coço na are... Ele não coço na are... É! Ele é muito inteligente! Que até pra mentir ele acredita! Se não roi... Se não roi... E ele não roi nem as unhas de medo! E é do dia de escondirem que é uma mentira ali! Pfff! É! Imagina! Cara! Esse cara é tão inteligente! Mas o Mega Man... Ele acha que a gente vai desistir! Ou tem que desistir! É! É verdade! Se não é que não é justo! A gente deve continuar! Esse é o mais inteligente da classe! Isso é aprovado pelo professor! Que pode ser! Tem que conseguir! E calma! O elefante é comum! Né? Como se isso é preciso de 25 dessas gemas? Sim! Eu não sei como a gente faz mais! Pera! E bora... Tentar... Fazer o Mr. Brain! Fazer o Mr. Brain! Fazer o Mr. Brain! Não sei como a gente consegue mais vídeos! Sim! Pode! Mas por que a gente tá tentando mais inteligente mesmo? Por causa do Mega Mind que fica... Por causa do Mega Mind que fica se achando muito só porque ele é o mais inteligente da classe! E a gente tem uma missão muito grande de derrotá-lo! É! E a gente com a junta do Mr. Brain a gente consegue ter algumas missões! Sim! E também podemos competir para ganhar vitória! Sim! Conseguimos todos os pés! Quer dizer alguns pés que são irados! Quer dizer outros pés que são mais ou menos! Sim! A gente é muito bom! A gente vai ser mais inteligente dessa classe finalmente! Gente! O que nós vamos conseguir? Vamos! Não! Tava com a esperança de ganhar um novo dourado! É verdade! Mas bora ganhar mais um pés! É ganhar um... Um pés de ouro! Porque nós estamos precisando muito! Mas pra falar a verdade a gente precisamos muito mesmo! E a gente também pode derrotar o Megamind derrotando vários negócios! E... Oxe! Eu não admito! Isso! Então deixa eu ficar no seu nível! Pronto! Nós conseguimos avançar para o seu nível! Agora vamos! Ver quem é o mais inteligente! Eu também não pode isso! Então... Vamos lá! Tem certeza! Vamos lá! Equipe! Boa! Clique duplo! Você vai conseguir! Você não vai conseguir todas as minhas vitórias! Admita! Você é muito ruim! Ai! Meu Deus! Como você conseguiu? Você deve estar raqueando! Não é possível! Pronto! Agora vamos estudar de novo! Pra ver se você consegue mais! Pra ver se consegue mais também! Aham! Sei! Você nunca vai me conquistar! É! 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 Nunca, amor! Você sabe a barrinha, né? A barrinha deve estar mesmo faltando um pouco pra eu perder você ainda! Não! É! Muito bom! Eu sou mais inteligente! Nós somos mais inteligentes que você, né? Você sabe! Pronto! Olha! Olha aí, ó! Me olhou na cara de todo mundo! Me olhou na minha cara, mas... Tudo bem! Vai ser a nossa energia! Ir pra... Eu quero! Que lugar é esse? Que isso? Oxi! Nós conseguimos! Nós passamos! Boa, gente! Nós conseguimos! Nós passamos! A gente tava tão desesperado! É tão bom, cara! É muito bom! Não! 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 Gente, obrigada aí, gente! Deixa o like! Isso aqui merece o like, viu? Eu adoro! Oro! Viu! E também o Mr. Brank vira um ciborgue! É! É! Agora a gente tá no mundo do futuro! Não sabia que ia demorar muito! Mas tudo bem! O que importa de tudo é que nós vencemos! É! Uhuuu! Tch! 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 Ganhar! Tch! 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 Pai, é verdade, você derrotou o Megamind por todos nós, eu vou ser grata por isso. E eu também, cara, mesmo sendo humilhada, eu ainda sou mais inteligente, mas não quanto o Megamind, mas você é mais do que o Megamind, você é o futuro pra nossa vida. É isso mesmo, viu, você estuda muito bem, e parece que você é o mais inteligente da classe, vou te dar nota 10 mil. É, você parece ter me derrotado, mas só falta um pra você derrotar uma fase e você consegue. Ah, confio, e também tem minha versão robótica por aqui e no futuro, então duvido você me derrotar. Ah é? É isso que veremos. Sim, agora vamos lá. Peraí, vamos ver qual que é essa... Aí, pode. É, eu sou o mais inteligente que você. E você é muito, muito burro, você não é nada, além de um inútil que não serve pra nada, e só serve pra me atrapalhar aqui. E nos estudos, eu estou estudando muito, eu estou ficando sendo o mais inteligente do mundo, sou uma versão do Megamind, só que mais inteligente. Nunca perdemos, nunca perdi por nenhum, e a não ser você, e se você estudar mais, mas eu sou mais inteligente quando esses caras aqui são muito burros. Aham, 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 cara, mais um. O Meg, agora vem o Megamind, agora vem o Megamind. Vamos estudar mais. Vamos estudar mais. Sim, e também vamos ter um bilhão de vitórias. Sim, deixa o like se inscreve, se você tem a esperança de não conseguir passar o iBot. Verdade. E também vai ter mais vídeos sobre... E essas conversas hoje. Isso. É, mas... Então a gente ia derrotar ele agora. Ô, sim, tu maluco, duvido você. Não, não! Viu só, cara? É, só que o mais importante é que a gente, na verdade, não... Não consegue, sabe o quê? O quê? Agora tem um sepó que de cérebro. E agora vamos ver o que que ele vai abrir. E quanto mais estudarmos, mais inteligente nós ficamos. Sim, e agora deixa o like se inscreve. Sim, verdade. E nós não queremos... Não queremos que ele... Que a gente fique pra trás. Sim, agora... Antes que a gente... Antes que ele viaje muito, A gente vamos conseguir passar. Deixa o like aí. E... E... Obrigado.